Oi pessoal, hoje eu vim mostrar uma das belezas que tem aqui no Caraguaba Se você não conhece, fica no vídeo que eu vou mostrar a localização pra você É linda demais lá Se você ainda não for inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever Já deixa aquele super like, curta, comenta e compartilha Super like já é curta, né? Aqui é o bairro Caraguaba, onde que eu moro Aqui é onde eu compro minhas galinhas, pessoal, ó Aqui eu comprei meus piu-piu, deixa eu abaixar o vidro Tem feirinhas, tem tudo Aqui é a antiga delegacia, que não é mais Vocês vão virar aqui essa esquina, certo? Que ali fica a escola... Aqui fica a escola Álvaro Vocês vão virar aqui e vão reto Só seguir Ó como que tá aqui Ó, aqui que é o Álvaro que eu tô falando Já fiz estágio aqui também Super boa essa escola Uma das melhores aqui do Caraguaba Vamos, ali também tem uma creche Onde eu também fiz estágio Estágio, minhas criancinhas, que saudade Tempo bom Quem sabe daqui pra frente Uns anos não voltam, mas não vamos estágio mais, né? Aí, pessoal, vou mostrar pra vocês o pão de açúcar Fica na frente dessa escola Primeiro eu vou parar o carro pra ficar bem melhor Mas a gente vai subir ali A subidinha Ó Vamos, sobe, ó Aí separa ali, meu Deus Aí Que eu vou mostrar pra eles Achamos o pão de açúcar Só que tá um pouco Deixa eu colocar a zoom Peraí Olha, pessoal Essa aqui é a pedra que eu tô falando Que parece o pão de açúcar Aqui ela é de lado Na volta, quando eu descer Eu vou mostrar ela de frente pra vocês Vai ficar bem melhor A imagem pra vocês, olha É que agora tá um matagal sem fim Ali tem outra Mas eu vou mostrar ela de frente Que é bem melhor Aqui é conhecido como a barreira Porque tem um monte de pedras Melhor, uma de barreira, né? Ó É que o mato tá maior que o carro aqui, gente Já destruiu bastante coisa aqui É que os pessoal tão arrancando as pedras Olha que coisa mais linda Dá pra tirar foto aqui Tirando o mato, claro, né? Ó, olha ali Aqui já desmataram bastante, ó Queimadas Ó, queimou todas as árvores Faz um tempinho que eu não vinha pra cá E tá feio aqui, ó Coitados Não sei por que fizeram isso Agora temos as descidas aqui Olha a casa de ração Tem até a casa de ração pra cá, gente Casa de ração, bichinho feliz E vamos dar uma... Aqui tem um lago nessa casa Olha, pessoal Na verdade, nós estamos dando um tour aqui Num jardim Quase o Jardim Kiles aqui Quase não, em Tariri Que estamos atrás de uma porta Essa que compramos no site Agora estamos voltando Olha uma porta A porta é linda até Grandona Mas não é pra mim Então não sou eu que vou comprar a porta Ó, olha essa descida Olha lá, pessoal Voltamos Agora eu vou mostrar o pão de açúcar De um ângulo bem diferente Bem melhor pra vocês Tá vendo, ó Aqui é conhecido como barreira No Jardim Kiles e Tariri É, quase em Peruíbe Pula uma rua Depois já é Peruíbe É como lá pra onde eu moro também É quase Tariri Olha lá A pedrona Eita, passou uma moça Olha a escolinha que eu estava falando Voltando Pra vocês entenderem o lugar Aqui é a Emei Caramengo Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.